E aí rapaziada, hoje estou aqui no novo jogo de Demo Slayer, The Hidden Comic Chronicles E rapaziada, lançaram dois novos personagens aqui no jogo Dois novos Ones que foram adicionados via atualização gratuita ou DLC gratuita Que foram Oya Raba, que é aquele Ones lá das setas E também a Suzamaru, que é aquele Ones lá das bolas Então no vídeo de hoje, vamos testar aqui esses dois novos personagens que foram lançados Vamos testar um pouquinho deles aqui, das skills, dos combos e das ultimates artes Depois vamos duas partidas no online, uma com cada um Então vamos que vamos Dá-lhe rapaziada, vamos começar aqui com Oya Raba primeiramente Então vamos testar aqui um pouquinho dos combos dele Vamos primeiro com o quadrado normal, que é as setas aqui, ó mano Ele é um personagem, todos os dois são personagens longa distância, tá ligado? Então não importa onde eu estiver aqui, mano, vai chegar no personagem, tá ligado? Vai chegar aqui o ataque no Tanjiro Ele é full longa distância, mano, ele não tem ataque como por exemplo, soco ou chute Personagem é full as setas, mano, tudo dele é com as setas Ele não dá soco e nem chute, bem fiel o anime, achei isso muito da hora Cara, esse daqui é o combo normal com quadrado Então olha só, é bem curtinho até, mano Um quadrado aqui, ó Agora vamos testar aqui o combo dele com o analógico pra cima Então olha só, mano, eu jogo aqui o Tanjiro pra cima, tá ligado? Que é bem da hora Não sei se já dá pra meter o combo aéreo já direto Mas vamos ver aqui, eu acho que não dá porque é muito rápido É, não deu Mas dá pra ver aqui, mano, combo aéreo, ó Com o combo aéreo dele é só as setas mesmo Olha só, bem da hora até Quando eu estiver aqui, vai chegar no Tanjiro Bem da hora, mano, acho que é 3 setas ou é 4 É 4 na real Vamos testar agora com o analógico pra baixo Vamos ver aqui Ó, nossa, interessante, cara Esse daqui, mano, olha só que da hora Jogo o Tanjiro pra cima, depois pra baixo, mano Nossa, que foda Vamos testar agora o agarrão dele Olha só o agarrão dele, mano Achei muito da hora esse agarrão, mano Ficou muito lindo Olha isso, cara A animação dele com o olho dele na mão, né, no final Olha só Essa animaçãozinha, mano Muito foda Vamos testar agora o tilt Olha só Dá pra carregar aqui, mano Bem da hora Lança várias setas, né Olha só, mano Carregando aqui todinho Dá mais setas, né, no caso, mano Carrega mais as setas Bem da hora o tilt dele Agora vamos testar aqui as skills A primeira skill aqui com ele parado Então, olha só É meio que essa seta aqui, né, mano Acho que é uma pedra, né, que joga Olha só Gasta uma barrinha E tem a segunda skill dele Que é essa daqui Que é uma seta que vai lá de cima Gasta uma barrinha também Dá até pra fazer um combo aqui Bem da hora, olha Olha só Tem que ter bastante energia aqui Pra poder fazer esse combo, mano Olha só o combinho aqui, ó Olha só que interessante Olha só Olha só Mano, dá pra fazer um combinho da hora aqui, velho E uma coisa aqui, mano Se eu pressionar três vezes essa skill aqui Vai ter que ter três pedradas no Tanjiro Então se eu pressionar só uma vez Vai ser só uma pedra Se pressionar duas vai ser duas vezes Só gasta uma barrinha, beleza E aqui tem a terceira skill dele Com a defesa, né Meu que é a skill de counter Olha só Eu lanço daqui pra cima As setas pra cima Então demora um tempinho Pra poder ir Já vai automaticamente ir no Tanjiro Onde ele estiver, tá ligado Dá pra mim acumular também aqui Olha só Colocar várias Mano, bem roubado até, cara Olha só Dá pra mim fazer isso E tipo, ficar atacando aqui quadrado Tá ligado Então, mano Dá pra fazer um combinho da hora, cara Com isso É bem interessante E agora vamos ver as skills dele Com a barrinha de suporte ali Então vamos testar aqui a primeira Olha só Olha, mano Que da hora Bem diferente Olha só Hum, tá interessante, cara Nossa, achei da hora Esse daqui, mano Olha só, mano Joga o Tanjiro pra cima Deve ir pra baixo E dá-lhe E agora tem a segunda skill dele Com a barrinha de suporte Que é essa daqui Ô, louco Que isso Já vai de onde ele estiver, cara Deixa eu ver Nossa, é uma skill bem rápida, mano Já vai direto onde o Tanjiro tá E joga três setas pra cima, né E destrói ali um pouquinho Dá até pra fazer uma combinação aqui, cara Eu lanço primeiro essa, tá ligado Depois eu lanço essa daqui, ó Olha só Da hora, cara Interessante E agora eu vou colocar aqui o modo bust E vamos testar aqui o combo dele Com animação Com quadrado Então olha só A animaçãozinha dele Ó, da hora, mano Que isso, velho Ficou da hora, mano Ele fica meio com essa aura roxa, né Em volta dele Bem interessante, olha Bravo demais, mano Essa animação também Agora vamos ativar aqui o modo surge direto Então vamos ver aqui, ó Surge dele O surge eu acho que não gasta stamina Então dá pra eu ficar apagando essas skills aqui, ó Olha só que roubado, cara Mano, olha só que roubado isso, mano Velho Isso é muito roubado, cara Modo surge dele Muito roubado E agora por último Vamos ver aqui a ultimate art dele Então vamos que vamos Olha só Mano Caraca, velho Tá bem fiel ao anime Nossa, a roupa dele ficou suja, né, mano Ele fica irado Nossa, ele fica putaço, cara Mano Da hora a animação, cara Diferente Achei diferente Bem fiel ao anime É igual aquele golpe lá Que ele faz com o Tanjiro Antes dele morrer, né Que ele fica com raiva do Tanjiro E solta aquele golpe lá Que o Tanjiro quase morre, mano Então bem interessante, cara E agora vamos lá pra Suzamaru Ver um pouquinho dela Então vamos que vamos Dá e coloquei aqui a Suzamaru Pra gente testar Então vamos começar aqui Com o normal dela do quadrado Então olha só, mano Os dois são longas distâncias, cara Olha isso, mano A gente fica atacando essas bolas, cara Mano, achei isso muito foda Do personagem, cara Tá bem fiel ao anime mesmo, mano Os dois são puro longa distância Não tem skill de chute Ou de soco, tá ligado Não tem combo disso Achei isso muito foda E aqui tem um combo dela Com o analógico pra cima Então vamos ver aqui, ó Olha só Bem diferente também, mano Joga a Nezuko pra cima aqui Agora tem um combo aqui pra baixo Com o analógico pra baixo Então olha só Olha que isso, cara Joga uma de bola em sequência Quando ela sobe, né Ela dá um pulo aqui, ó Ó, da hora, mano Interessante Agora vamos ver aqui o chute dela Então vamos ver aqui, ó Olha só, mano Joga uma bola na Nezuko, cara Que isso, mano Aqui tem um agarre dela Olha só, mano Ô louco, esse chutão, cara Mano, que agarre da hora, mano Achei esse agarre, mano Muito bem feito, cara Muito bom esse agarre Um dos mais da hora, inclusive, velho Ela dá um chutão assim, mano Que isso Muito foda Aqui tem um combo aéreo aqui dela Então olha só Fica atacando as bolas Ataca três bolas mesmo Então quase a mesma coisa lá do Yahaba Agora vamos ver aqui as skills Tem a skill dela parada Então olha só Ela dá um chute, ó Ela chuta uma bola Não tem continuação É só uma bola mesmo Bem da hora Até, olha só, mano Acho que vai até o final do mapa, cara Isso é bem interessante, ó Vai até o final do mapa, mano Até o final do cenário aqui, ó Muito da hora E agora tem aqui a segunda skill dela Que é essa daqui, ó Ela dá um passe pro lado E joga a bola, tá ligado? Isso é bem da hora, cara Dá pra você escolher a direção Que você quiser aqui, mano Se você quiser ir pra trás E jogar a bola, você pode Ou pro lado Ou pra frente Então muito da hora isso, cara E aqui tem a skill dela de counter A skill dela com a defesa Que é esse chutão aqui Eu acho que tem como carregar Deixa eu ver aqui Tem, olha só, mano A skill dela de counter aqui Bem interessante É meio que um chute Essa é uma das poucas skills dela Que ela não usa bola, né, mano É essa daqui E o agarre Que ela não usa bola Então essa skill aqui E o agarre não usa bola, né, mano Então vamos ver aqui o agarre novamente, ó O agarre aqui Ela não usa bola Ela só dá um chutão na Nezuko Então da hora, cara Bem interessante E aqui tem as skills dela Com a barrinha de suporte Tem aqui a primeira com ela parada Então olha só, mano Taca várias bolas em sequência Depois dá um chute, né, mano Olha só Bem interessante E agora tem aqui a segunda skill dela Então vamos ver aqui, ó Nossa, cara Que isso Ela dá um pulo pra trás E joga as bolas, né Olha só Então que interessante, cara Tanto pra fugir Tanto pra combar Olha só Bem interessante mesmo Dá um pulo aqui pra trás E joga as bolas Bem da hora Agora vamos ativar Agora vamos ativar aqui o burst dela Pra ver o combinho dela Com a animação Então vamos ver aqui, ó Dá-lhe Olha só Olha, ela chutou uma bola Nossa, cara Ficou da hora, mano Que isso Ficou bem da hora Essa animação, cara Achei melhor do que o Yahaba lá Olha só Massa Muito bom Vamos ativar aqui o surge dela O surge dela também Não gasta, tá ligado A energia Então você pode ficar apelando aqui Quanto você quiser Saca? E aqui tem a ultimate art dela, mano Então vamos ver aqui Olha só Olha só, cara Que foda Ô, louco Vai dar um chutão, mano Caraca Que isso Brabo demais, cara Muito fora essa ultimate, rapaziada Ficou muito da hora Agora vamos pras partidas online Aqui com os dois Então bora lá Dá-lhe Comecei aqui Comecei aqui com o Yahaba Então o cara tá de sabito E Tanjiro, cara Então vamos Ué, o cara tá parado Vamos aproveitar, cara Aproveita aqui Aproveita enquanto Tá bom aqui Aproveita e dá uns combos já Nossa, eu não consegui Ampliar aqui o combo Tá safe Ah, não peguei, cara Mano, eu tô muito ruim com os personagens Porque foram lançados agora, né, mano Pra mim aprender um pouco da mecânica Vai demorar Tá ligado Mas, mano Calma Ok Não vou usar a minha skill de suporte agora Pra sair Tá safe Vamos pra cima Ok, dale Vamos daqui Vamos daqui Vamos daqui Ok Foi um combinho da hora até Toma Longa distância, cara Aproveita, mano Longa distância é brabo Ok, toma O cara errou ali Então já tomou o combo Dá-lhe Ok Olha só, mano Ultimate Olha o combo Ah, mentira, cara Que eu errei isso Não acredito Ah, mano É assim um combo foda, cara Que isso É assim um combo muito insano Taca aqui essas skills aqui, ó Dá-lhe Pegou lá no cara, mano Que isso Brabo Segundo round agora O cara é meu iniciante, cara Mas a gente brinca aqui, né Ok, agora Ó A esquiva dele, mano Que da hora Hum, cara Meteu especial ali, mano Me calterou Tá safe Toma isso daqui Ele não vai saber o que fazer, cara Toma Vou usar isso daqui de novo, mano Dane-se Toma Isso daqui Agora Vai Pegou Nice, velho Consegui me encaixar um combo bem da hora com a ultimate Junto com as skills A ultimate dele é rápida, cara Isso é muito bom, mano Dá pra você combate com as skills Você mete as skills Já mete o ultimate Se você for rápido, né Você acerta, cara É meu que garantido, mano Isso Cara, não tirou nem metade do HP dele, mano Que isso Toma Ah Mentira Toma agora Isso Toma isso aqui Nice Toma isso Boa Toma a skillzinha Toma Ah, errei, mano Não acredito, velho Toma isso Pegou Nice, perfeito O cara tá quase morrendo, mano Agarra e vai Ah, quase Mentira que eu perdi Tio de counter Ele vai morrer, mano Se liga Nice Boa Terceiro round agora Já mete isso daqui Toma Isso Toma o combinho Combin sano Ah, ficou muito longe, cara Ficou muito longe Porque o pai era que energia, mano Cara, eu ia rabo, mano Você tem que jogar só quando você tiver energia, cara É pelo meu ver, né, mano Mas vai que eu esteja errado, né Mano, o cara não para de correr, cara Vem pra cima dele Foda-se É isso Vem pra cima dele Toma Toma Aqui Tá com o teammate já Ah, não pegou, cara Por pouco Toma, Garry Boa Já toma isso, mano A Garry deu muito linda Carrega aqui um pouco de energia O cara ficou parado, mano Acho que o cara desistiu, rapaziada O cara desistiu, mano Toma o teammate Já finaliza Finaliza com o teammate e arte Eu acho que finaliza, cara Falta bem pouquinho ali pra morrer Eu acho que finaliza Davi Finalizou, rapaziada Katsunezinha Brabo demais Iarraba É isso, rapaziada É isso, mano Olha só, mano Brabo demais A animaçãozinha dele No final do combate Agora vamos testar lá Suzamaru no online Então vamos lá Davi, vamos lá Chama um cara aqui O cara tá de Tanjiro Ishinobu Tamo que vamos Mano, a mecânica aqui é jogar de longe Tá ligado? Porque eu não manjo muito jogar com ela, cara Tô mais que o personagem melee Mais o meu costume Mais dá pra brincar, velho Aqui Ah, quase Toma, chute Ah, velho Não deu pra combar ali Mas tá safe Nossa, sou horrível pra combar com ela Mas nem tenta Toma isso aqui Ah, quase, velho Consegui Toma Toma isso aqui Ah, mano Não deu pra combar ali Da hora Esquiva Não vou tomar muito combo Safe Toma isso aqui Davi Olha só que combinho da hora, velho Só não arrancou muito HP Mas Arrancou muito da hora Hum, acabei tomando aqui pra esse Tanjiro, hein, cara Tomei muito Nossa Vai arrancar muito meu HP Vai tacar o ult, pá Que isso, mano Eu não consegui continuar o combo E me matou, cara Que combo foi esse, rapaziada Mas tá safe, cara Vamos continuar aqui Dá pra gente ganhar Entrou com o Shinobu Beleza Nossa, cara Foi muito rápido Que isso Mano Que isso, velho Meu Deus, mano Uma surra, cara Toma isso aqui, mano Ah, toma Já toma Ok Safe Não foi um dos melhores combos Toma o ultimate Peguei Nice É o jeito, mano Tacar o ultimate Pra calterar, cara Que eu não Tô sabendo muito jogar com ela, não Tem que aprender mais Mas é o jeito, cara Vamos Seguir aqui é apelar nas skills Ficar de longe E não chegar perto É isso Já toma essa ultimate Não acredito, mano Não acredito, mano Não acredito, cara Ah, não Toma Ah, quase Não acredito, cara Ah, não Não tô acreditando nisso Toma isso Nice Nice Boa Ganhando aqui o segundo round Vamos pro terceiro agora Nossa, caralho Que ele foi pego nisso Toma isso Ah, cara Eu tô gastando muita energia à toa, mano Não tô sabendo combar certinho aqui Sai daqui, velho Sai daqui Sai daqui Que o pai tá Toma isso Isso Toma isso Mano Tô me aprendendo aos poucos Tá ligado Vai assim mesmo Cara Que já mete o ultimate Já mete o ultimate, cara Vamos aproveitar enquanto a gente tem ultimate Aproveitar o máximo aqui A ultimate, cara Como você joga muito com ela Tem que aproveitar o máximo É isso Já toma essa boona na cara, velho Já toma Nossa Que isso Ok Toma tilt Beleza Finaliza Ah, quase, cara Mentira Toma Nice, mano Tomou na cara aí, Tanjiro Aí você tomou, cara Aí você tomou, mano Safe Vamos pra cima Aí vim Deu também, ó Deu também Um safado, ó Toma Nice Boa Nossa Turou muito pouco HP, cara Eu queria que ele tirasse mais Toma aqui Beleza Vamos daqui Toma isso, mano Já toma Tô aprendendo mais com o personagem Vou recuperar aqui um pouquinho de energia Não sei se ele vai deixar Toma isso Ok Ah, ele tacou Ultimate Arts Nível 3, mano E eu tinha skill de esquiva, cara Eu tinha esquiva e não usei Vacilo meu Ah, mas tá safe Nossa, olha o HP que ele tirou da minha Sumaru, cara Que isso, mano Que isso, cara Mano, ativou o Surge Nossa Segura, rapaziada Agora segura Que eu vou apelar Toma 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 Ah Toma Toma isso aqui, velho Toma Toma skill Ok Não dá pra apelar muito Mas foi o que deu Toma isso aqui Beleza Nice Toma Toma isso Ah, boa, mano Calterando aqui Ele full, cara Bom demais Ele tacou o tilt Já veio conseguir desviar, mano Boa Olha só, velho Essa Sumaru, velho Muito foda Muito foda Mas então foi isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou, deixe seu like Salve no canal Tamo junto Falou E é nóis